Vermelho e branco Vermelho e branco Vermelho e branco Com uma combinação genial Vermelho e branco Vermelho e branco As cores do carnaval Luz e São Pedro Luz e São Pedro Duas estolas Destinando com emoção Com emoção Ela entrando na avenida Ate forte o coração Luz e São Pedro Mais escolas Destinando com emoção Emoção Ela entrando na avenida Bate forte o coração Consagrado Os campeões Esses times De futebol Tornaram-se escolas de samba Um show de bola Na ilha do sol Tornaram-se escolas Tornaram-se escolas Tornaram-se escolas Tornaram-se escolas Explode bateria Põe a galera pra samba Ivalidade Ivalidade sadia No esporte, na fantasia Obra de compositores Obra de compositores Envoladas com a rua Ai que saudade Ai que saudade Dos tambores Apesar Vamos reviver essa folia Buscando a magia Dos anjos Carnaval Vermelho e branco Vermelho e preto Uma combinação genial Vermelho e branco Vermelho e preto As cores do carnaval Vermelho e branco Vermelho e preto Uma combinação genial Vermelho e branco Vermelho e branco As cores do carnaval Busi São Pedro Busi São Pedro Duas escolas Destinando a emoção Emoção Lembrando na avenida Bate forte o coração Busi São Pedro Duas escolas Destinando a emoção Emoção Delegando na avenida Bate forte o coração Consagrados Consagrados Campeões Desse estilo De futebol Tornaram-se Escolas de samba No show de bola Na linha do sol Ah O rio de colares Vista a família Dequem DaYour De querer o ar Com a longo pra Saltando essas Essas escolas Te marcaram Descordando a Bateria Minha comissão de frente, nossa! Ai, que saudade dos tambores, vamos rever essa folia, buscando a magia dos anjos carnavales. Vermelho e branco, vermelho e preto, uma combinação genial. Vermelho e branco, vermelho e preto, as cores do carnaval. Vermelho e branco, vermelho e preto, uma combinação genial. Vermelho e branco, vermelho e preto, as cores do carnaval. Vermelho e branco, vermelho e preto, uma combinação genial. Vermelho e branco, vermelho e preto, as cores do carnaval. Vermelho e branco, vermelho e preto, uma combinação genial. Vermelho e branco, vermelho e preto, as cores do carnaval. Unidos de colados, bate palma aí! Obrigado! 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 Obrigado!